Já imaginaste um mundo sem leis? Seria um mundo sem segurança. Um mundo sem polícias. Seria um completo caos. Certamente que como são precisas leis para o bom funcionamento de uma nação, no universo também tem de haver princípios e leis que o rejam. Nós podemos ver esses princípios universais na lei de Deus. Sim, aquela que Deus deu a Moisés no Sinai. Mas espera. Obviamente que a lei de Deus já existia antes do Sinai. A lei de Deus é nada mais nada menos que a expressão do seu próprio caráter santo. Mas algumas pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida e que a lei era só para os judeus, etc. Mas será isso verdade? É isso que vamos ver neste vídeo. Por isso fica até ao final. Será que Deus realmente aboliu a sua lei quando Jesus morreu na cruz? Vejamos que o próprio Jesus dá a resposta. Em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18 Jesus diz. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Este texto já encerra a questão, mas podemos ver mais alguns pontos. As pessoas também buscam muitos textos de Paulo para dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas será que um apóstolo de Deus estaria em oposição à sua lei? Vejamos alguns textos de como o apóstolo Paulo cria na eternidade da lei de Deus. Em Romanos 3, 31 ele diz. Anulamos então a lei pela fé. De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Não chega. Então vamos ver mais. Em Romanos 6, 15 ele diz. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma. Em Romanos 7, 22 ele declara. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Em Romanos 7, 12 ele afirma. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Podia mostrar mais textos, mas estes já são suficientes para mostrar a posição do apóstolo Paulo. Se calhar notaram que no texto de Romanos 6, 15 que o apóstolo Paulo diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o que é que significa não estar debaixo da lei? Façamos o seguinte raciocínio. Primeiro ponto. Nesse texto Paulo diz que apesar de já não estarmos debaixo da lei, não devemos pecar. Segundo ponto. O que é pecado? Em 1ª de João 3, 4 o apóstolo João diz que pecado é a transgressão da lei. Terceiro ponto. Se pecado é transgredir a lei, então não pecar é obedecer ou cumprir a lei. Quarto ponto. Se Paulo diz para não pecarmos, então diz por outras palavras para obedecermos à lei. Quinto ponto. Se não estar debaixo da lei significasse não cumprir mais a lei, então porquê que Paulo diz que apesar de não estarmos debaixo da lei devemos obedecê-la? Concluindo, não estar debaixo da lei não significa não obedecê-la. Não estar debaixo da lei significa não estar debaixo da condenação da lei. A lei condena o pecador, sendo a sua sentença à morte. Mas Deus enviou Jesus para nos salvar pela morte na cruz da condenação que a lei nos trazia. Estando nós agora debaixo da graça. Estando nós livres da condenação da lei, Deus quer que a cada dia sejamos mais semelhantes a ele. Por isso, se a cada dia devemos ser mais semelhantes a Deus, o nosso caráter será mais semelhante ao de Deus, ou seja, cada dia estaremos mais e mais em conformidade com a sua lei. Então, resumindo, Jesus não veio abolir a lei e Paulo não era contra a lei de Deus. Nós fomos livres da condenação da lei, mas isso não invalida a obediência a ela. E apesar da lei não nos salvar, sendo apenas a graça o único meio de salvação, ela não deixa de ser a norma para todo o seguidor de Jesus. Espero que este mini-estudo tenha sido esclarecedor. Não te esqueças de te inscrever no canal. De ativar o sininho para estares a par de novos estudos bíblicos. E compartilha com alguém que saibas que precisa de ouvir esta mensagem.